Fala galera, tudo bem? Este é o vídeo mais importante que você deve assistir sobre day trade. É engraçado que eu fiquei muito tempo naquela situação, será que uma hora eu gravo um vídeo sobre isso? E resolvi que é hora de fazer. Olha lá, Luiz, a maioria do day trade dá errado. A maioria dos day traders dão errado, esse negócio é para perder dinheiro. E aí você vai ver no YouTube um monte aí, como perdi não sei quantos mil no day trade, perdi tudo no day trade, blá blá blá. A questão é, será que essas pessoas em algum momento foram day traders? Ou simplesmente fizeram um day trade? São coisas totalmente diferentes. E eu vou te mostrar agora o porquê que a grande parte perde. E o porquê eles nunca foram day traders. Você vai entender a diferença e o que é necessário para ganhar nisso. Primeiro temos que entender algumas situações. A diferença entre fazer um trade normal e ser um day trader. Cara, você tem que pensar que o day trader em si é uma profissão. Ele está todo dia ali para ganhar o dinheiro do mercado, como se fosse um feirante ou qualquer outra coisa. Como se fosse um médico, dentista, advogado. Uma profissão em si. Este cara é um cara que só pensa nisso, só foca neste mercado, opera todos os dias e é um aficionado por isso. Você consegue entender? O outro não, o outro só opera em algumas situações. Você vai ver que muda muito o como você aplica as duas coisas. Olha lá, basicamente temos três tipos dentro do mercado para aqueles que tentam, buscam fazer day trade. Temos o iludido, que é 99% do mercado. Então quando você me fala que a maioria perde, ah Luiz, mais de 90% perde nesse mercado. Ué, é verdade, 99% para ser bem exato. Por quê? São iludidos. Essas pessoas, na maioria das vezes, não tem um preparo, não tem uma experiência, não sabe o que é necessário para se operar nisso. Você deve estar pensando agora, ih, lá vem mais um querer me inventar, colocar ideia na cabeça. Termina de assistir esse vídeo. E se não fizer sentido isso que eu estou te falando, aí você me cobra. Olha lá. O resto se divide em trader e trader pro. Reparem que o trader é 0,8% desse mercado. Luiz, quem que é esse trader? Aquele que já tem um conhecimento. Já sabe alguma coisa ou de análise técnica ou de tape reading. Já entende o conceito de day trader. Já sabe o que são os contratos, quais são os mercados. Ainda assim, olha o que acontece com ele, mesmo tendo uma gestão. Por quê? O ponto mais importante, sem dúvida alguma, da profissão do trader é a gestão. Trader, no final, é um gestor de risco. Não é um cara que adivinha futuro. Na maior parte das vezes, vocês que se interessam por esse tipo de assunto, acreditam que um trader é aquele que descobre o que vai acontecer depois. E onde vai o dólar amanhã? Não sei. Não tem como eu saber. Pode aumentar a probabilidade, vendo análise técnica, tape reading ou qualquer outra coisa? Até pode aumentar a probabilidade, mas a certeza nunca você vai ter. Então, a única coisa que te sobra é a gestão de risco. Este é o ponto. Ser um gestor. Agora, olha que interessante. Mesmo com conhecimento de gestão, olha a dificuldade na vida real. Percebam isso. Pensa nesse cenário. Você começa a operar em janeiro e exatamente nessa gestão. Você quer ter um ganho diário de R$ 3.000, com uma perda de R$ 1.500, a perda máxima do dia é R$ 1.500. O teu nocaute, a tua perda máxima do mês é R$ 4.500 de saldo. Então, a qualquer momento que bater R$ 4.500 de saldo negativo do mês, você para o mês inteiro. Porque é um mês que não está bom para o teu trabalho. Você não quer perder tudo o que você tem. Você tem um limite de perda. É impossível um day trader profissional quebrar em um mês. É impossível matematicamente. Porque ele tem um limite de perda. E o quanto ele tem que ter na conta para operar esses R$ 3.000? A gente preconiza que no mínimo seis vezes o loss do mês. Perder seis meses seguido. É o mínimo que você tem que ter de margem. O que daria, arredondando, em R$ 30.000 para operar R$ 3.000 por dia. Olha que isso é extremamente agressivo. Para mim, você deveria ter no mínimo doze vezes. No mínimo doze vezes aqui. R$ 60.000 no mínimo para operar esses R$ 3.000. E ainda sendo arrojado. Mas olha lá. Você tem os seis meses. Estão os seis meses aqui. E olha o que acontece. Janeiro você opera. Só que tem um detalhe aqui. Você tem que imaginar. Você está começando uma profissão nova. Está sendo pressionado. E todo mundo que você fala. Agora eu virei trader e ele fala. Isso vai dar errado. Você vai perder dinheiro. Porque todo mundo perde. Imagina a pressão que você está enfrentando aqui. De zero a dez. Quanto que está a tua pressão financeira? E a tua pressão profissional? Acredito que próximo de dez, né? Então olha o que acontece. Você perde o primeiro mês. Ô Luiz, por que eu perdi o primeiro mês? Por uma questão óbvia. Se você está pressionado demais, dez em dez. Sempre você vai afetuar mal o que você está fazendo. Eu sempre dou o mesmo exemplo há muitos anos. Lembra do Roberto Bádio? Aquele jogador, aquele craque da década de noventa? Imagina aquele momento que ele pegou a bola. Colocou a bola na marca de pênalti. Uma coisa que ele nunca errava. Dá três passos para trás. Vem correndo e chuta a bola na lua. Por que ele isolou aquela bola? Você acha que é porque ele virou um grosso? Não. Ele era um craque pressionado. Nós temos que entender que a pressão muda o teu resultado. Não se esqueça que médico não pode fazer cirurgia em parente. Por que? Porque ele não vai ser o genial cirurgião que ele é. Ele vai ser simplesmente o parente operando o outro. A pressão muda o resultado. Agora, olha que detalhe. Você perdeu o primeiro mês. Então, uma das tuas vidas já foi embora. Só que você vai ter que pagar as contas de casa. Água, luz, telefone, escola dos teus filhos. Ó, então um pedacinho daqui já vai embora também. Porque você não tinha outra margem de dinheiro. Você está sentindo a pressão aumentar? Segundo mês, quanto que está a tua pressão de zero a dez? Dez de novo? Perde novamente. E vai embora mais um pedaço desse mês. Terceiro mês. Quanto que está a tua pressão agora? Mas antes de me responder, imagine a cara da tua esposa e do teu marido aí, tá? Sabe aquela cara de eu te falei que ia dar errado? Olha a pressão. Dez de novo, Luiz. Então perdeu de novo. E acabou o dinheiro já do sexto mês, tá? E aqui entra um ponto muito maluco. Quem de vocês continuaria operando em abril? Acredito que a maioria vai dizer, Luiz, eu não vou operar, mas não, você está maluco, isso aqui não dá certo. Eu vou quebrar. É um momento muito legal que você escreve uma carta para você mesmo. Olha o que a carta diz. Querido eu, desisto. O mais incrível, a pessoa seguiu tudo, tinha uma gestão financeira, tem o conhecimento do que é um trade, que é um gestor de risco, seguiu a estratégia, coisa que a maioria nem faz. Você que está assistindo e perdeu dinheiro no trade, certamente nunca fez assim. Eu tenho certeza absoluta. E olha o que acontece. Ainda assim, ela escreveu a carta e desistiu do mercado. Pegou os 10 mil que sobrou, se sobrou alguma coisa, e falou, não volto mais para isso, porque isso dá errado. Fala que uma profissão em que muitas pessoas vivem disso não dá certo, simplesmente por nunca ter feito o certo. Você viu? Não é tão simples e tão fácil quanto parece. Mas a partir de agora você vai ver o que é necessário para viver disso. Agora eu vou te explicar a diferença entre essas duas coisas. Olha que bacana. Entre o trader e o trader pro, basicamente a diferença está no pro. Ô Luiz, este pro que você fala é pro do quê? De profissional? Não, o pro não é de profissional. O pro é de pro labore. Qual que é o motivo da maioria dos traders não viver disso? O motivo principal é porque ele não entende que ele é um autônomo, ele é um empresário dele mesmo. Só dá certo neste mercado quem tem uma gestão empresarial dele. Não tem como funcionar sem ter uma gestão empresarial. Você pode dar certo por um mês, dois meses, três meses, um ano, mas pra longo prazo, dez anos, quinze anos, vinte anos, só vai permanecer quem tiver esse conhecimento que eu vou te explicar agora. E você vai entender o porquê. Olha essa questão. Por que que você trabalha? Provavelmente você vai me dizer, pra ganhar dinheiro, Luiz. Eu só trabalho pra ganhar dinheiro. É uma questão óbvia. Você não trabalha, você não se dedica se não tiver dinheiro garantido. Cara, como que você vai operar num mercado que você tem que tirar dinheiro daquele mercado pra pagar o alimento da tua família? Não tem como. É muita pressão, você vai quebrar. Uma hora ou outra você vai quebrar. Agora, olha como muda tudo quando você separa o trader em duas pessoas. Eu, trader, operador, que eu tô indo lá pra operar. Que sou funcionário do Luiz, dono da empresa. Você entende? Eu sou funcionário de mim mesmo. Um manda e o outro obedece. São duas pessoas diferentes. E você vai entender isso com clareza. Já que eu vou trabalhar, eu quero pro labore. Eu quero um salário garantido. Então eu começo o mês como trader com um salário garantido. Não importa se eu vou ganhar ou perder dinheiro no mercado esse mês. Você vê a diferença? Olha aqui. Naquele exemplo que eu te dei, você tinha que ter seis meses de estoque, correto? Pra ter as seis vidas lá, ó. Tá aqui o estoque de seis meses igualzinho a gente colocou lá. Só que aqui eu acrescentei, mas o pro labore. Cinco mil por mês. Eu quero ter de salário garantido cinco mil por mês. Não importando se eu vou ganhar ou perder dinheiro esse mês. Olha que legal. Cinco vezes seis vai dar mais trinta. Então pra começar a operar, eu preciso de sessenta. Eu só vou começar a operar como day trader se eu tiver sessenta mil na conta. Trinta mil na conta da corretora como margem, que são as vidas. Trinta mil numa conta renda fixa como capital de giro. As pessoas perguntam, Luiz, que conhecimento eu tenho que ter pra ser trader? De análise, sim. De gestão, certamente. Mas o principal, você deveria ter o Empretec do Sebrae. Você deveria ter o conhecimento do que é necessário pra empreender. Pra ser, pelo menos, um empreendedor mediano. Saber o que é fluxo de caixa, saber fundo de reserva. Porque senão não dá certo. Não dá certo uma empresa que você abre aí no teu bairro. E não dá certo o trade que você faz na tua casa. Olha aqui. Separamos, então, o estoque, que eu tenho seis meses, e o prolabore, que eu tenho seis meses. Agora, olha como tudo muda. Não importa o que aconteça neste mês de janeiro. Não importa. Eu tenho garantido cinco mil reais. Eu não estou indo pro mercado mais pra ganhar. Você tá notando? Eu, como operador, eu não tenho mais a responsabilidade de ganhar. Eu tenho a responsabilidade de ir pro mercado e fazer o certo. Qual que é o certo? Ganhar três mil no dia ou perder mil e quinhentos. Há qualquer momento que dá um saldo negativo de quatro quinhentos para o mês inteiro. Este é o meu compromisso. E, por isso, eu mereço ganhar cinco mil reais por mês. Tá entendendo? Eu não preciso dar lucro pra empresa. Nossa, Luiz, que maluco isso. Pensa você na tua vida. Você trabalha pra alguém, tá? O mês que aquela empresa dá prejuízo. Você liga pro teu patrão e chega pra ele assim e fala Putz, desculpa. Deu prejuízo à empresa esse mês e eu não quero o meu salário não. Fica pra você. Ó, você tomou prejuízo na empresa e fica pra você o salário que eu não quero receber o meu salário. Não é assim que a gente age, né? A gente quer o nosso salário agora. Não importa o que aconteça. Você fala, eu fiz minha parte. Não tô nem aí o que aconteceu com a empresa. Aqui deveria ser igual. Você, como operador, não se importa com o resultado da empresa. Você vai e faz o certo. Ganhar três, perder mil e quinhentos, quatro quinhentos no mês de saldo ou paro. Isto muda tudo. Porque olha a tua pressão de zero a dez no mês de janeiro. É próximo de zero. Vou colocar um aqui, ó. Não importa se você ganhar ou perder, você tem o teu salário de cinco mil garantido pra alimentar a tua família. Agora, vamos dizer que você perdeu o primeiro mês. O mês era ruim, tava pesado, não tava muito legal. Perdeu. Ó, primeiro mês perdido. Uma vida perdida. Só faltaram cinco. Do que que você vai viver esse mês? Do pro labore de cinco mil aqui, ó. Pronto, gastou um dos pro labores de cinco mil. Legal? Paga as tuas contas e toca o barco. Segundo mês, quanto tá a tua pressão? Foi pra dois? Perdeu de novo. Pelo mesmo motivo. Mercado não tava bom, não funcionou legal. Perdeu e ganha mais cinco mil. Terceiro mês. Tua pressão vai aumentando pra três ou quatro. Porque já tá... Ou teu patrão tá te olhando de cara feia. Perdeu a operação, mas ganhou de novo cinco mil de pro labore, ó. Pronto, terceiro mês aqui. Vocês percebem, galera, que no final é exatamente a mesma coisa, ó. Você perdeu os três aqui e perdeu os três primeiros meses aqui. Só que aqui você tinha escrito a carta já. Lembra da carta lá? Agora aqui, mês de abril, quem de vocês para de trabalhar e desiste do trade e fala que isso não dá certo? Ninguém, né? Lógico que você já pegou 15 mil no bolso do teu patrão, que por sinal é você mesmo. Você vai continuar. E aqui entra um ponto muito legal. Tua pressão tá de quanto? De zero a dez? Quatro? Cinco? Olha o que acontece agora. No mês de abril, você ganha. Olha que beleza. Primeiro mês de ganho. Vamos dizer que você ganhou 30 mil. Tá? 30 mil reais. Desses 30 mil, nós devemos pensar que 15 mil é teu e da tua família. O cinco do pro labore, mais dez de comissão. Os outros 15 não são teus. Estes outros 15 são da tua empresa. Ela vai pegar esse dinheiro para repor as vidas que você tinha perdido aqui. Como se fosse um videogame mesmo. Toim, toim, toim. Você repõe as vidas. Agora você tem seis meses de novo cheio. Olha que maluco, você já ganhou durante quatro meses, tá? E você tem seis meses cheio. O que quer dizer que dificilmente você quebra esse ano. Você não quebra mais esse ano. Imagina o oxigênio entrando no pulmão. Imagina a vida mudando para você. Você consegue enxergar? Tá? Agora, no mês de maio, quem desiste? Difícil, né? Vai de novo. Dá ganho. Ganha 30 mil. Dos quais 15 é teu e da tua família. Os outros 15 não são teus. É da tua empresa. E ela vai usar esse dinheiro para repor o pro labore que você tinha gasto aqui. Um, dois, três. Repõe o pro labore perdido. Pronto. Você está com tudo cheio. As casinhas lotadas de novo. Mês de junho. Metade do ano. Ganha de novo. 30 mil. 15 é teu e da tua família. Os outros 15 não são teus. É da tua empresa. Mas aqui temos uma questão muito interessante. Olha que legal. Sobrou 15 mil. Além do teu salário e pro labore. O que você vai fazer com esses 15 mil? Aqui que muda tudo. Este dinheiro sobrou para a empresa. Você não vai aumentar a margem. Você vai investir esse dinheiro para longo prazo em uma renda passiva mensal. Como uma renda passiva mensal, Luiz? Algo que coloque dinheiro no teu bolso todos os dias. Todos os meses. Como poupança, CDB, LCI, LCA, tesouro direto, um imóvel que te pague aluguel. Qualquer coisa que todos os meses coloque dinheiro no teu bolso. O que vai acontecer com o tempo? Este dinheiro está trabalhando para você também. Você está trabalhando como trader e operador. Como sócio daquela empresa. E agora o dinheiro está trabalhando para você em algum ativo. Em pouco tempo o dinheiro que você ganha aqui vai virar maior do que o que você ganha aqui. E você... Isso é o que eles chamam de independência financeira. Você está enxergando? Três coisas trabalhando para o mesmo lado. Agora, se você enxergar exatamente essa matemática, começo a te perguntar. Ei, realmente 99% das pessoas perdem no trade. Mas você já conheceu alguém que fez exatamente assim? Isto funciona em banco de investimento? Existe uma gestão, existe uma matemática por trás que te protege. Banco de investimento normalmente ganha dinheiro fazendo trade. E por que você perde? Eu acredito que você nunca deve ter ouvido algo parecido com isso. Aplica. Aplica isso no teu negócio do dia a dia. Depois de seis meses, me cobra se funciona ou não. Mas não me cobra só de boca para fora. Se em algum momento você fizer isso daqui e não funcionar, me cobra com o teu relatório na mão. Por quê? Eu nunca vi isso acontecer até hoje. Valeu? Um abraço para todo mundo e espero que tenha sido útil. Valeu!